Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos ao canal Frost Dance Cover. No vídeo de hoje nós vamos ter aquela brincadeira que é muito conhecida e amada pelos kpopers, que se chama Random Play Dance. Mas como vocês sabem que aqui no canal nunca é só isso, eu decidi modificar um pouquinho as coisas, então ao invés de eu incluir o refrão das coreografias, que é o que normalmente acontece, eu decidi incluir apenas o Dance Break, que é pra quem não sabe, geralmente é a parte mais difícil da coreografia. E como se não bastasse, eu decidi dificultar um pouquinho mais as coisas, né, que eu acho que eu não bato muito bem na cabeça não. Mas eu vou fazer esse Random Play Dance duas vezes mais rápido. Então enquanto eu ainda não caí dura e estirada no chão, eu vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. E é isso, partiu sofrer. Orem por mim e me desejem sorte. Voa, cara, voa! Eu vou cair! 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... 5,4,3,2,1... Oh! A musha, a musha, a musha! Five, four, three, two, one... Oh, no! Oh! 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 Não consegue, né? Five, four, three, two, one... Glória, glória a Deus Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações Pra você não perder mais um vídeo como esse Se você quer parte 2, comenta qual desse break Você resolve o link no próximo vídeo, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho